Baixa mais pra ele, toma Ah, chiquini, preguiçoso Opa, virei demais Vira aqui, ó Toma aí, chiqui nai Natal hoje, tem que tomar um gole, hein Tomar um gole Tomar um gole, porque com o tempo vai cair na papanela Já tem que tamacer essa carne Tipo, não é legal que chegar no pão pra comer Tamacerzinha a carne dele É Eita, foi lá embaixo que tomou um gole Viva um gozinho, os filhos da Marinalda também De família já, isso aqui Da família, da família O que é que eu vou levar pra cidade, ficar bifei com o que lá, Luciano? Tomando, gole Tem que põe o, quem chama lá tem, põe o copinho do lado aí, ó Tá, pô, agora beijou com força ali dentro, hein Isso é cachaceiro Isso vai ser o homem, né? O grandão queria tomar lá um gole também Aqui, ó, vem cá Aqui, ó, vem cá Aqui, ó, bato na caixa aí pra ver como é que tá o mel, vai Tomar um gole, o salão, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau!